Chegou a hora, chegou a hora de uma bike elétrica pra você ir trabalhar, levar os filhos na escola, economizar com a gasolina, chegou a hora, vamos lá, é agora, é agora, é agora, atenção, Valdolino, Garcinha de Castro e Silva, parabéns, garantiu o churrasco dele, olha lá na GM Beef, aqui do Vila Nova, ele mora nosso vizinho, então tá ganhando aí uma bicicleta, Bicicleta Elétrica! Valdolino, parabéns, meu querido, obrigado por acreditar nas nossas promoções, a você que comprou nas empresas parceiras, continue comprando e acreditando no nosso comércio local, porque mês que vem, minha querida Mari, na última sexta-feira do mês, a última bicicleta elétrica e todos que participaram, inclusive você, continuam concorrendo. Valdolino, parabéns, que bom que você ganhou, espero que você faça bom uso dessa bike, essa semana, hoje ainda a gente entra em contato com você pra marcar, pra você ir retirar lá nas lojas GAM Barato, tá bom? Antes a gente logicamente quer conhecer você aqui, com certeza, na terça-feira.